Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, fazer um vlog na roça hoje, ó A gente vai matar esse porco aqui E eu vou filmar tudo pra vocês E vai acompanhando, porque gente Vai ser o dia inteiro mexendo com esse porco Vai dar muito trabalho Então assim, acompanha o vídeo até o final Porque vai tá muito top Galera, chegou a hora, hein? Agora a porca torce o rabo, hein? Ela vai morder Já vai lá pro seu lugar, lá Vai Vai, monta Nossa, tá doido, rapaz A pata lá deixa pra cá Graças a Deus, não pode vender Vai lá, ó Nossa, tá doido, rapaz E aí, a gente vai dar um prazer E aí, a gente vai dar um prazer I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold I've been nose runny, be funny, funny, be going on Galera, a gente acabou de matar, já limpamos tudo, agora é só cortar a carne Vou mostrar pra vocês a parte 2 agora, como que vai ser A gente cortando todas as carnes, separando bonitinho pra guardar na geladeira Ai, bordem que vai, isto que a outra volta, como tá aqui, por favor? Porque está... O que é que você faz? Gente, olha Tirando a gordura Olha, você tirando a gordura da Patrícia Patrícia, só a gordura Dá uma cerveja logo aí pra eles E cortar com a faca Não fica tudo pra tal Eu tô filmando Ainda bem que você é um cachorro Você é um porquinho, olha o que você ia virar Eu ia ser picotado Você é um cachorrinho Não vai demorar muito pra fritar isso aí não Ah, mas vai grudar, né? Se deixar, vai grudar Galera, a gente já tá no finalzinho A gente já tá fritando o torresmo Pra tirar a banha Do porco Meu pai e minha mãe usam bastante banha Aqui no sítio A gente já tá fritando o torresmo E tá um cheiro bom Pensa num cheiro bom Que tá esse torresmo aqui Eu acho que vai dar quase uma lata Eu acho que dá, pai Galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do nosso Roça Vlog Pra você que não é inscrito Se inscreva Ative o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Porque toda semana tem vídeo aqui Gente, até o próximo vídeo E fui! Tchau